Isto não entra com o vídeo, agora como aproveitei essa equipa toda, mais de 2.700 imóveis de puros, há de iogos que vão entrar, vai sempre precisar algum trabalho do débito de menos nesta fase, provavelmente não sabemos muito o que é que tem uns e outros, temos um banco que nos vai dar 1.000 imóveis, somos tão direta, portanto, para além destes 2.700 a possibilidade de um novo banco, já disse qual, com mais de 1.000 imóveis, somos 200 a 500, estando vai arrancar para a semana já o projeto, vamos dizer a oportunidade para estando, e estamos na corrida ainda de 3 novos portafólios, que na Aten não morreu, e mais 2, a Tuno e Hidro, que estão a ser analisadas, mas estas já são MPLs com a Iogos, ok? Ganhamos uma terceira antena, portanto, além de Pumas e Grieg, há uma terceira antena que já sabemos que ganhamos, que é a Mars, são MPLs, mas já tem 5.33 ou 5.34 ao Iogos de Pumas e Grieg. Tanto que os amigos vão ter muito tempo a trabalhar, era o que a gente queria, estamos motivadíssimos, e essa é a motivação que eu quero que fiques a desenvolver-me, quando temos pessoas que estão... Sim! Claro, sim! Claro, sim! Está a minha velocidade normal! Andando a minha velocidade normal! Ok, peraí, deixa-me só tirar aqui mais uns planos... Não posso te ver com mais... Não posso te ver com mais... Não posso te ver com mais... A minha velocidade normal!